Olha, dois celulares roubados foram recuperados pela Polícia Civil e duas pessoas irão responder pelo crime de receptação. Parabéns! O SIG, Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil, levou duas pessoas para a delegacia na tarde de ontem por conta de crimes de receptação. Tentaram levar a vantagem comprando coisas baratas, só que eram todos furtados. O primeiro foi na Vila São João, zona sul de Terras Lagoas. Um homem de 23 anos foi autuado e irá responder pelo crime de receptação após o SIG, Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil, descobrir que ele teria comprado um aparelho celular roubado. Ele disse aos policiais que teria pago mil reais pelo aparelho celular e que a pessoa teria negociado com ele em Andradina. Ele teria ido até aquela cidade para comprar um aparelho celular. O aparelho foi roubado no último dia 28, lá em Andradina, cidade paulista, e agora a Polícia Civil de lá tenta localizar o autor para que ele responda pelo crime de roubo. O rapaz não soube dizer quem foi a pessoa que vendeu para ele o aparelho celular. Este crime continua sendo investigado. O aparelho celular foi recuperado e entregue para a vítima na cidade paulista. 20 minutos depois, o SIG também levou para a delegacia uma mulher de 31 anos. A mesma também irá responder pelo crime de receptação. Ela estava com o aparelho celular da marca Motorola e este aparelho celular havia sido roubado em Terras Lagoas no mês passado. A mulher disse que teria comprado o aparelho celular por um site de compra e vendas e teria pago aproximadamente 900 reais pelo aparelho. Sem os 900 reais, sem o aparelho celular e agora com o processo judicial para responder por receptação, a mulher de 31 anos foi liberada e irá responder o processo em liberdade. A polícia civil alerta que não adianta tentar quebrar o código-fonte ou modificar o MEI do celular. É possível fazer o rastreamento e a localização do aparelho que foi subtraído. E quem compra o aparelho sem se atentar, sem pedir a nota fiscal ou conferir pelos telefones 190 o número do MEI, se há queixa de roubo ou furto do celular, pode responder pelo crime de receptação. Crime previsto no artigo penal de um mês até três anos de cadeia, mais multa.